E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou eu trazendo a continuação de Doom aqui na Retro Gamer F. Mas primeiramente, ritual padrão, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e curta a nossa fanpage no Facebook. Vamos que vamos, aventura continua agora. Ele está aqui. Vamos montar o dispositivo de portal na tumba. Usar os pilares de luz para marcar o caminho. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Na primeira era, na primeira batalha, quando as sombras se alongaram pela primeira vez, uma se ergueu, queimado pelas brasas do Armagedon, sua alma inflada... Tchau. 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 Vamos lá. 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 Isso aí, pessoal. Vou treinando por aqui. Para acompanhar, DUM, lembre-se inscrever em nosso canal, ative o sino de notificação. Até breve. Valeu. Fui. Fui. Fui.